Em uma rápida solenidade no início da ordem do dia, tomou posse na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, a deputada Dirce Heiderscheit, que já atuou no Parlamento nas duas legislaturas anteriores. Nas eleições de 2018, ela recebeu 32.332 votos, ficando com a primeira suplência da coligação, mais por Santa Catarina, que reúne o MDB e o PSDB. Agora, ocupa a vaga do deputado Luiz Fernando Vampiro, que desde a última sexta-feira está à frente da Secretaria de Estado da Educação. Com a posse da parlamentar, a Assembleia passa a contar com seis deputadas. Natural de Ituporanga, Dirce Heiderscheit mora em Palhoça, é assistente social e se destaca pelo trabalho em favor das mulheres. São de autoria dela, entre outras leis, as que instituem o Agosto Dourado e o Outubro Rosa, e a que regulamenta o Disque 180 para denúncias de violência contra as mulheres. Estamos na casa agora, nos somando a mais uma deputada com a bancada feminina, e é nesse sentido de fortalecimento das mulheres, no sentido de fortalecimento e crescimento do nosso Estado, que a gente vem somar ao Parlamento catarinense, para que a gente possa juntos continuar fazendo o trabalho, dentro da nossa humildade, das nossas bandeiras defendidas anteriormente, lutando sempre para o bem-estar de Santa Catarina, do povo catarinense.